os meninos aqui é bom de boca a gente olha o outro aqui nem dá pra ver direito né já diminuiu a montanha um pouco é irmão esse aqui é irmão do outro eu tenho certeza ao prato do menino galera vamos almoçar aqui iniciando mais um vídeo daqui a pouco eu vou fazer uma introdução melhor porque eu tô com fome depois eu volto saudade seu filho carlinho com filhinho é galera o monte de mãe dona de açougue é isso eu comprei umas carlinhos também nem mais eu também ganhei né e o desconto para o filho não rola mas não rola um descontinho gente olha aqui olha aqui mostra a cara ele comprou essa tá sabe o que ele ganhou ó ele pagou só essa tá ótimo perfeito então precisa nem de desconto não já deu um super desconto na féria que chegou pra mim chegou uma coisa pra mim não é verdade eu peguei já em fala vai organiza pra mim para aí separa tudo bonitinho só separou a carne sol a beleza vai lá que mais com carne moída tudo para dieta está me ajudando a minha dieta não é uma féria a filé mignon sim o que mais certo pra mim eu sei tá bom tá bom separar gente show muito obrigado eu já vi que chegou eu via mas eu vi aqui senta aí que a senhora comprou um celular em novo não mas é que eu tava falando aí tava falando aí falando que geral fez o que vendeu o carro e vendeu a highlux do ano zero agora ele vai ficar feliz olha e meu uber chegou meu uber meu uber calma aí juni cheguei tá acompanhando o canal é isso aí é isso aí é isso aí ó você tá podendo demais que eu sei lá assim eu vi que a senhora comprou um celularzinho novo não mas é cadê três câmera cadê as câmeras dele quatro câmera nossa você tá demais em a 7 hoje o nisso lá e a 71 é bom que você trabalha com ele é bom aí a veta poder em eu acho que já quebrou é a película não é que a é só não fala o que que é mas você sabe o que que é já que eu já te falei que você acha que é isso aqui mirela o que que você acha de modo você não sei não sei se vai vir lá no vídeo mas aí depois você vai ver se você acertou tá bom aí quando eu voltar aí se você acertou vou te dar uma caixa de bombom pode ser você gosta de bombom vou te dar uma caixa de chocolate então tá bom você sabe que eu venho aqui direto eu te vejo direto então tá bom e seu irmão cadê diego tá trabalhando quantos anos seu irmão tem e tá trabalhando já legal sem deixar o like e deixar o like e tem que mandar para os amigos também o vídeo compartilhar para ajudar né compartilha com cinco amigos isso aí obrigado mãe fala para mim que você acha do meu tatuagem nova você sabe que eu achei o que eu fui ficar gato dentro da escada faz tempo mas a gente não mãe não é isso seus filhos tem tatuagem para com isso que o pastor já viu o vídeo pastor falando sobre tatuagem nem assim também não está tudo também não que a pouco vai querer desenhar uma rosa lá no lugar que você fica mandando fazer isso quando eu faço tatuagem não é uma fala o que é bonitão que a tatuagem não até que essa bonita agora parece que chega não só vou fechar os pernos dois braços peito as costas barriga o pescoço e tá bom para não gostar nem tá escutando isso falando vou tatuar o corpo toda ela tá só ótica ela não gosta você perguntei ela ficou bonita tatuagem você achou tá provado então tá aprovada minha mãe aprovou porque tá bonito então e pode fazer tatuagem falou que tá bonita a senhora acabou de falar que tá bonito porque eu não posso fazer lá não vou fazer não a rosa floridora mais tarde eu vou ter que dar uma velha mentira não eu não sei o que eu vou ter que dar uma velha mentira não é A gente pode ir lá. Posso, não é? Posso. Ai, tá cortando tudo. Posso tudo. Ai, tá bom. Tá ótimo. Já foi. Mata-me da Nascimento. Tchau. Mata-me da Nascimento. Vai. Vai botar fogo aí. Vai botar fogo. Amiga, que animação é? É de Deus. Vai botar fogo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o bolinho que ela ganhou. Com a cara, amiga. Ai, obrigada. Foi isso aqui que você gritou, né? Vai, deixa eu me arrumar. Deixa eu me arrumar. Nossa, que combustão. Se eu descontar, aconteceu. O que que aconteceu, Iago? Vai. A gente marcou 8 horas. Não, teve vários planos diferentes. Foi, foi. Primeiro, a gente marcou 8 horas, que era pro Nat... Qual que era o primeiro plano? Pro Natan e buscar o bolo comigo. Isso. A gente já mudou os planos. Já mudou os planos. Sim, mas eu ia levar ela. Aí choveu, só que você não falou nada. E eu também não. Mas o tempo que você falou, eu entendi que ela já tava lá com você. Nós tava indo pra lá. Aí acabou nem indo. Deixa eu falar. No final... Não consegui tirar ela. No final, o que aconteceu? A gente chegou gritando. A gente chegou com o bolo aí gritando, Iago! Aí do nada gritando, ai, o bolo! No meio do... Aí a Willa escutou, velho. Quando você gritou, Iago, eu falei assim, não! Que ódio! Mentira! O que você tinha falado um pouquinho antes? O que você tinha falado um pouquinho antes? Que aí a gente... Eu ia fazer um... O que? Você ia pedir pra fazer um bolo. Você pediu pra gente fazer amanhã fazer um bolo. É. Pra fazer uma foto bacana dos 10K. Ia fazer uns negocinhos ali e chamar vocês. Aí o bolo ia pegar ela de surpresa mesmo, tá ligado? Ela já tava querendo. Ela nem esperava, nem esperava. Eu falei, amiga, não faz nada, não. Na hora que ela chegou aqui, a gente deu um monte, velho. É, faz amanhã. Quando eu cheguei aqui. Ah, então isso era antigo, então. Exato. Enfim, parabéns pelos seus 10K. Parabéns, ó. Cadê, gente? Olha essa camisa. Eu mesmo! Tão no meu tiro. 10.512. Uai, mano. Tipo, pô. Peguei o anjo vermelho. Porque eu tava dormindo e eu era... Será que gravou? Será que gravou? Não foi gravado. Eu acho que pegou, velho. Meu amigo é isso. Deu um tiro, pô. Meu Deus tá registrado. Sabe que ele não foi culpa dele. Não, não, não. Pô, velho. Pô, velho, foi mal. Que estraga eu vou ler, menina. O que vocês gritaram ali embaixo? Eu pensei que você não tava aqui, amiga. Eu pensei que você tava com o Natan. É, que o Natan falou que ia te levar lá. É, eu cheguei com ele. Só que ela veio no meio da chuva. Só que a Willa é tão... Deve dar fingir demência, né? É. Ficou aqui de piadinha e nós tentamos despistar. Mostra sem graça você, velho. Calma aí, gente. O pião. Ó, escutei bolo. Já abalou logo. Olha só. Não acredito, não sei o quê. Ficou toda parando aí. Deixa eu contar. Falou, ela escutou. O Rafael bateu alguma coisa. Você, Rafael, o bolo. Você salvou o bolo. O Lucas. É, alguma coisa. Mas, Rafael veio aqui porque vocês chamaram. O quê, o quê? Vem que a gente chamou. É, ele também. De cheiro. De cheiro. Caralho. 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 E o pior é que eu mandei mensagem aqui. Tomou um tiro. Aqui. Eu mandei mensagem, Rafael. Não vai pra lá. Tá bom que ela ganhou. Aí, ele já tô aqui. Quê? Eu falei, Rafael, não vai pra lá agora. Eu saí de lá e ele já tô aqui. Enfim, foi mó rolê. Mas tá bom. Você gostou da surpresa? Você esperava? Pelo menos. Você esperava? Obrigada a todo mundo, gente. Eu amo vocês. E você esperava? Você esperava, Willa? A surpresa é pra você, mas vai ter a vaquinha. Entendeu? Todo mundo vai ajudar. Ah, tá bom. 20% pra cada um aqui. Não. Se eu posto hoje amanhã, apagar tudo sozinha mesmo. Então tá ótimo. Mas ninguém vai comer hoje, porque tem que tirar foto da manhã, então. Que onda essa, meu irmão. É, você vai tirar foto agora. É, vai. É, você compra outra. Se você não quiser tirar foto agora, né? Olha, olha pra você ver. Tá vendo? Aqui, deixa eu contar. Natan te explanado. Ele falou assim... Como é que é? Não, você explanou. Como? Calma. Vai denunciar no vídeo. Vou. Tá deitar aqui mesmo. Aí, você gritou. Eu falei assim, mentira que a gente tá aqui. Não, aí ele olhou assim pra mim. Que? Vai, tá saindo por quê? Eu falei assim... Que? Eu falei assim... Que? Que que a gente tá caçando aqui? Aí, eu falei assim, velho. Muita aí, vocês vão fazer isso, né? Ela já começou a ficar falando disso, tá ligado? E eu, o que que eu vou falar? Natan, Natan. Natan se esperou, né? Ele falou assim... Nossa, mas não era pra acontecer isso. Ele falou assim... Ele tinha levado lá em casa. Ele tinha levado lá em casa. Ele tinha levado lá. Mentira, eu não falei isso, não. Mentira, não foi isso, não. Que hora que eu falei isso? Você tá viajando? No momento nenhum eu falei isso, velho. Não, não. Aquele chegou ali no muro. Ela fez assim, ó. Ela já... É, velho. Por causa disso, eu já... Ela matou a charada. Não tinha nem como eu ficar mentindo. Ela escutou o bolo. Ela escutou ele. Não tinha como, velho. Se ele não tivesse falado nada, eu ia lá inventar pra falar pra uma amiga minha. Fim da história. Você é mó sem graça. Você que estragou. Olha, ó, Iago. Quem estragou foi ela. Porque antes eu falei assim, Willa, vão lá em casa comigo. Pra quê? Pra quê? Eu chamei ela três vezes, tá? Antes de chover. Tô questionando. Ela já jogando os verdes aí, falando que já sabia da surpresa. Estragou a surpresa. Ele contou tudo, velho. Ele contou tudo. Aí ela tirando foto com o bolinho dela. Nossa, demorou. Ficou as duas horas. Tomou uma dedada de bolo na cara. Você também. Vai. Um, três, dois, um. Foi. Que fofa. Boa neném. Olha quem tá no fundo. Olha quem tá ali atrás pra você. Pagarente. Tchau. Tchau.